A CIDADE NO BRASIL Claro. Filho, você está aqui há dois dias. O que aconteceu com Alicia? Não foi culpa sua. Ela não teria morrido se eu acreditasse nela. Clarke foi incriminada. Não poderia ter adivinhado isso. Podia ter confiado. Alicia queria que eu fosse até a xerife e contasse tudo a ela. Alicia pensou que se os outros soubessem a verdade a meu respeito... e meus poderes, ninguém a criticaria. A CIDADE NO BRASIL Eu nunca vou conseguir me perdoar. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL